Começamos essa edição falando de uma data muito importante para a economia, o Dia das Mães. Diante da pandemia da Covid-19, muitos lojistas têm investido nas redes sociais para aumentar as vendas. A maioria está otimista e considera esta a melhor época do ano depois do Natal. Jean é gerente de uma loja de calçados e bolsas que fica em um shopping aqui da capital. Vai estrear as vendas no Dia das Mães em meio à pandemia, porque o local foi aberto há pouco tempo por aqui. E ele não esconde que está bastante otimista. A gente está com uma expectativa grande, porque a gente não trabalhou no ano do Mês das Mães, vai ser o nosso primeiro, estamos com a expectativa bem alta. E a gente acredita que vamos vender pelo menos em 50% de um parâmetro dentro do que a franquia passa para a gente. Opções por aqui não faltam. Tem bolsas de diferentes cores e sapatos de diferentes tamanhos e modelos, para agradar as mamães, que preferem salto baixo, alto ou até rasteirinha. E o Jean ainda guarda as sete chaves, uma surpresa para quem comprar o presente aqui na loja. A gente vai elaborar alguma ação aí na Semana das Mães, tanto para quem vai comprar para dar de presente, tanto para quem vai se presentear também. Não vai poder contar. Não vai poder contar. O shopping não esconde a promoção que promete atrair a clientela este ano. Um carro zerinho, zerinho, para quem garantir o presente da mamãe por aqui. E um kit bem especial, também em compras acima de 250 reais. Para este ano a gente espera um crescimento, com certeza. Principalmente porque todos os nossos indicadores estão muito mais baseados em 2019. Um momento atípico realmente. Então nós teríamos que nos espelhar e realmente buscar. Então a campanha de mães, nesse período que nós tivemos dois fechamentos, a nossa estratégia era justamente criar essa experiência. Então a gente realmente se preocupou em trazer prêmios atrativos, mas principalmente que trouxesse essa essência da mãe, do cuidado, da beleza, mas principalmente de estar sim a autoestima fundamental. A expectativa é que as vendas aumentem pelo menos 3% este ano, em comparação ao ano passado, quando o shopping teve que fechar as portas por conta da Covid-19. A Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá está otimista com as vendas para o Dia das Mães, que só perde para o Natal em volume de vendas. Nós estamos bem mais animados, principalmente quando a gente compara com o ano passado, ou até mesmo com esses últimos meses em relação às vendas. O comércio está muito mais amadurecido, está adaptado com as novas tecnologias, com as novas ferramentas, as novas formas de venda, canais de atendimento, e temos certeza que através desse amadurecimento e desse novo momento, de uma nova retomada, de um novo recomeço da economia, a tendência é nós termos um aumento significativo, acima de 20% quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Uma pesquisa feita pela CDL de Cuiabá, apontou que os filhos devem gastar pelo menos 200 reais com o presente da mamãe este ano. E alguns setores prometem ficar mais aquecidos. Nós fizemos uma pesquisa dentro do comércio local aqui de Cuiabá, com a comunidade, com a sociedade local, e nós identificamos que os principais presentes serão cosméticos, perfumaria, teremos também confecções e sapatos, são os principais. Porém, o Dia das Mães é uma data muito democrática, a variedade de presentes acaba beneficiando praticamente todo o comércio. Por isso, se torna a segunda melhor data do calendário do comércio durante o ano, só perde para o Natal. E muitos lojistas, além da loja física, ainda investiram em vendas pela internet, através de aplicativos de mensagens e até mesmo pela rede social. É a pandemia trazendo mudanças nas relações de consumo. E olha, a estratégia tem dado certo. Tivemos excelentes resultados. Tanto o consumidor, ele teve algumas adaptações. O comportamento do consumidor tem mudado mês a mês. Mudou muito quando a gente compara com os últimos 12 meses. E o empresário, ele teve que acompanhar essa evolução. Ele teve que se adaptar a esse novo comportamento. E o grande segredo tem sido realmente as mídias sociais. Tem sido essa proximidade com o seu cliente, essa identificação do seu público-alvo, essa nova descoberta da logística de entrega de produtos e serviços. Então, o comércio local realmente tem avançado, e ele tem se preparado. E nós temos certeza que todo esse aprendizado nesses últimos 12 meses trará um resultado positivo nesse Dia das Mães.